Bem, dispensantes do YouTube, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o Nando Serra. E se você não me conhece ainda, é sinal que você não está inscrito no meu canal. Então não perca tempo. Clique no botão aqui de baixo de inscrever-se. Com isso você vai estar ajudando o canal a crescer e também estar levando divulgação científica para a população. Nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre profissionais da saúde. Pois é, você sabe o que é ser um profissional da saúde? Ser profissional da saúde não é batendo o peito só e falar que merece tomar a vacina como prioridade. Não é sair por aí divulgando que não é para ser tomada as medidas de higiene e saúde. Como temos visto muitos médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos, diretores de vigilância sanitária fazendo isso. Ser da área da saúde é cuidar do paciente, cuidar do seu cliente e pensar na saúde em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Eu estou abordando esse tema justamente para tentar expor um pouco a importância que o profissional da saúde tem perante a sociedade. E um fato me chamou muita atenção, que é o fato dos profissionais de educação física estarem exigindo que sejam reconhecidos como profissionais da saúde. Pois é, desde o primeiro lockdown, onde foi obrigado a fechar as academias, que esse assunto tem sido notícia nas redes sociais e na mídia. Justamente. E por que isso tem acontecido? Porque os profissionais de educação física, assim como eu, estão se sentindo ameaçados quanto a sua necessidade de sobrevivência. Isso é de extrema importância não só para os profissionais de educação física, mas para todos os trabalhadores, que também estão obrigados a ficar em casa e não receber o seu ganha-pão. No entanto, devemos entender que o profissional da saúde tem que pensar primeiramente na saúde, tanto sua como do seu paciente e do seu cliente. A partir do momento que a gente coloca isso em risco, é muito perigoso. Ah, Nando, mas por que você está falando isso? Porque já existem evidências comprovadas que alguns estabelecimentos possuem alto risco de contaminação para o COVID. É, justamente. Olhem só nesse artigo que eu estou mostrando aqui para vocês. Foi observado mediante uma coleta de informações de dados móveis, junto com uma modelagem realizada para entender o funcionamento da dinâmica da população e a transmissão do vírus, que bares, restaurantes, hotéis, cafés, organizações religiosas e academias são um alto risco para a contaminação do COVID. Pensando nas academias, isso depende só do profissional de educação física? Não, negativo. Depende da população também. Olhem só esses artigos. Eles mostram que praticantes de atividade física, mesmo de alta intensidade, eles precisam utilizar máscara. Justamente. Nesses artigos, é apontado que o fato da pessoa não utilizar máscara para fazer atividade física pode contribuir para a disseminação do COVID. Tem, inclusive, esse artigo que eu estou mostrando agora, realizado na Coreia. Foi observado que oito professores de Zumba se contaminaram com o COVID, tiveram contato com várias outras pessoas, dentre elas, mais de 50 se contaminaram, passaram para pessoas familiares e ainda passaram para outras pessoas que não faziam parte do grupo familiar. Justamente. Olha só o perigo que se tem de abrir uma academia sem os devidos cuidados. Eu não estou falando que não é para abrir as academias, porque atividade física é de extrema importância, principalmente no momento do isolamento social, tanto para a parte imunológica quanto para a parte mental. Mas o que parece que muitos não entendem é que a educação física tem que priorizar a saúde, senão você não é profissional da saúde. Eu até comentei em uma postagem de um ex-aluno meu, ao qual ele mencionava que a atividade física era importante, que as academias eram essenciais para manter a saúde da pessoa. Eu comentei lá que realmente, de fato, ele está correto. No entanto, se não tomarmos as devidas medidas de precaução, ao invés de estarmos propagando saúde, estaremos propagando doença. E de pronto, ele concordou comigo. Inclusive, ele é uma pessoa que eu tenho acompanhado nas redes sociais, que está tomando os devidos cuidados. Mas tem muitos aí que não tomam. Inclusive, tem professores de educação física, universitários, acadêmicos, pessoal da pesquisa, que está divulgando o contrário, que não é para utilizar máscara quando se faz atividade de autenticidade. Na verdade, tem alguns que falam que não é para utilizar máscara em nenhum momento de atividade física. Olha só que absurdo. Eu mostrei no vídeo anterior que isso não é verdade e que a recomendação é para se utilizar máscara que ela não vai prejudicar a saúde da pessoa. Lógico, tem casos e casos. Então, isso tem que ser observado. Pessoas que já têm um problema cardiorrespiratório pulmonar, pessoas com epilepsia, entre outros tipos de agrava doença, tem que ser acompanhado de perto e ser avaliado se realmente é necessário ou se pode utilizar no uso de máscara. Caso você não possa utilizar máscara, não vá em lugar onde tenha pessoas. Ah, mas passa uma pessoa uma hora ou outra, as pessoas são distantes. Não esqueça que o vírus fica no ar. Já mostrei isso em outro vídeo. Não quero me prolongar. O recado era esse. Se profissionais da saúde, eles têm que bater no peito para falar que é profissional da saúde a partir do momento que eles cuidam da saúde dos outros e não quando fazem o contrário. Então, não disseminem pensamentos errados em relação à saúde. Vá refletir um pouco sobre a epidemiologia antes de ficar falando qualquer coisa porque vocês são formadores de opinião. Espero ter deixado o meu recado aqui. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like. Não esqueça de comentar, mesmo que você não tenha gostado, desse opinião para a gente discutir isso, debater. Lembrando que discussão não é briga, ok? A discussão é importante para a gente melhorar o conhecimento acerca do que está sendo falado e ninguém é dono da verdade. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.